Porque não adianta a gente ter psicólogo perinatal se os profissionais da saúde não souber da nossa existência e muito menos se a própria sociedade não vir a descobrir, não saber, porque senão eles não vão procurar pelo nosso serviço, a gente só procura por algo que a gente sabe que existe, não é verdade? Então se a pessoa não sabe que existe, como que ela vai procurar por esse profissional? Então eu sou uma pessoa que acredito muito, fortemente, que apesar da psicologia perinatal ainda não ser conhecida nem mesmo pelos próprios psicólogos, isso vai mudar e não vai ser a longo prazo não, vai ser a culto médio prazo, logo logo nós teremos muitos psicólogos perinatais espalhados pelo Brasil e população procurando, buscando por esse profissional específico. Eu digo isso porque eu estou nessa área há mais de 16 anos e eu lembro que lá no início, 16 anos atrás, ninguém tinha ouvido falar a palavra doula, todo mundo ficava aqui, doula? O que que é isso? Nunca ouvi falar, né? E eu lembro direitinho dos meus professores na academia que não sabiam, eu que levei pra eles esse nome e aí uma psicóloga que foi fazer mestrado lá, ela era doula e falaram, olha, você falou aquela palavra, agora eu conheci uma doula, ela tá aqui no mestrado e tal. Lembre isso direitinho, ninguém sabia o que era. Agora, hoje, a doula tá na boca do povo, as mulheres engravidam e elas querem ter uma doula, elas procuram por uma doula, tá? Foi coisa, né? De 2010 pra cá, mais ou menos, né? Que as doulas começaram a ganhar muito espaço na nossa sociedade, muitos cursos começaram a existir, não é mesmo? E as pessoas começaram a se popularizar, chegou em quem tinha que chegar, que era nas gestantes, né? O termo humanização do parto, essas coisas todas foram trazendo também a doula pra esse contexto. E acredito fortemente que a psicologia perinatal também vai percorrer esse caminho rápido, tá? Logo, 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 teremos vários psicólogos perinatais e teremos muitas gestantes, mulheres no pós-parto, homens grávidos, homens no pós-parto, né? Famílias, avós, né? Procurando pelo nosso serviço. Mas pra isso a gente precisa crescer em número, né? Precisamos ser mais e precisamos levar esse conhecimento também pra toda a população, ok?